Oi, hoje eu vou contar pra vocês as minhas escolhas pro Desafio Livrada 2017. Pra quem não conhece o Desafio Livrada, é um desafio proposto pelo Yuri do canal e blog Livrada já há bastante tempo. Eu já participei em 2016 e pra quem não viu as minhas escolhas eu vou deixar linkado aqui embaixo, ou num card aqui, ou aqui, não sei onde que vai ficar, só lembrar. E eu gostei muito de participar e pra quem não sabe e não conhece o canal Livrada, eu vou deixar também o link aqui pra vocês conferirem a lista de temas e a explicação do que que é o desafio, que nada mais é do que uma proposta de 14 temas diferentes, em que cada tema eu escolho um livro, e um livro indicado pelo próprio Yuri a cada ano muda esse livro, porque, né, é assim que funciona o desafio. E aí em 2017 eu quero participar de novo, porque eu gostei muito do ano passado de ter participado, das escolhas que eu fiz, e embora eu não tenha conseguido completar totalmente o desafio, eu considero que ele foi um sucesso, porque eu li muita coisa bacana, mas esse ano a minha ideia é conseguir ler os 15 livros e que todos eles sejam bacanas, ou pelo menos a maioria deles. Então eu vou começar pelo primeiro tema, que é um livro vencedor do Jabuti, do Prêmio Jabuti, e tem que ser o livro que ganhou, não pode ser um livro qualquer do autor que ganhou. E aí eu tive um pouco de dificuldade, porque eu fui primeiro na Wikipedia pra pesquisar a lista de ganhadores, e lá não bate muito com a lista que tá no site do Prêmio Jabuti, que eu só fui ver depois, porque, né, antes de ir no próprio site eu fui na Wikipedia e aí eu me ralei. Mas enfim, na Wikipedia tem uma lista de romances e contos ou crônicas, mas não tem uma lista de livros do ano, que em alguns anos tiveram essa premissão. E aí foi nessa que eu me safei, porque de todos aqueles que estavam na lista de romance, os que eu tinha na estante eu já tinha lido, e os outros eu não tinha na estante, o que já ia levar por água abaixo a minha ideia do desafio, que é só encaixar livros que eu já tenho na minha estante. E aí eu consegui, eu fiz uma lista só com livros que eu já tenho, fora, é claro, a indicação do Yuri. E aí na categoria livro do ano tinha livros na minha estante que eu ainda não tinha lido, e aí eu acabei escolhendo o Leite Derramado, do Chico Buarque, e esse vai ser então a minha escolha pro Prêmio Jabuti, o primeiro tema da lista do Desafio Livrado 2017. O segundo tema é simplesmente um livro japonês, qualquer autor e qualquer livro japonês que a gente quisesse. E aí de novo eu fui pra minha estante ver o que eu ainda não tinha lido. Eu queria muito continuar lendo a trilogia 1Q84, mas eu quero reler o primeiro livro, porque quando eu li eu ainda não tinha a trilogia completa, e eu fiquei muito tempo esperando pra comprar a trilogia, e acabei que preciso reler o primeiro volume pra continuar. E aí eu acabei escolhendo um outro livro japonês que está sem ler na minha estante, que é Um Grito de Amor no Centro do Mundo, do Kiyoichi Katayama. Talvez seja essa a pronúncia. Próximo tema é um livro que explore o erotismo, e aí eu não sabia que livro escolher, até que eu decidi escolher o Complexo de Portnoy, do Philip Roth, mas quando eu fui procurar ele na minha estante, ele não está mais lá. Eu não sei o que aconteceu com ele. Ele simplesmente sumiu, sumiu da minha estante, e aí eu fiquei muito deprimida. E aí procurando, procurando, olhando muito pra todos os livros da estante, eu acabei encontrando o Manuel Puig, o The Buenos Aires Affair, e eu acho que isso se enquadra pelo que eu li na sinopse dele. O próximo tema é um Romana Clef, que pelo que eu li, e pelo que o próprio Yuri falou, é um livro que conta uma história verídica, usando personagens fictícios, inventados pelo autor. E aí tem uma série de livros famosos, que são Romana Clefs, e eu fiquei muito tempo pesquisando essa categoria, pra saber se eu tinha algum livro que se enquadrava dentro de um Romana Clef na minha estante, e eu acabei encontrando um retrato do Artista Quando Jovem, do James Joyce, que não é um livro muito fácil, mas eu vou tentar ler este ano. Desse ano, Joyce não me escapa. Próxima categoria é um livro com protagonista detestável, e eu escolhi Emma, da Jane Austen, porque todo mundo que lê este livro diz que a Emma é insuportável, então eu vou dar uma chance pra Emma. Os outros dois romances da Jane Austen que eu li, que é o Razão e Sensibilidade, o Orgulho e o Preconceito, eu sou apaixonada por eles, então eu espero que eu goste desse daqui também, e eu vou ler nessa ediçãozinha aqui, que tem uma fonte miúda, então eu espero que eu dê conta de ler desse jeito, e não preciso comprar lentes de aumento, porque, né, um pouco difícil pra quem é meio cega. Próxima categoria é um livro triste, e eu escolhi o Caçador de Pipas, por nenhum motivo a não ser, o fato de que quando eu tava escolhendo a lista de livros, alguém olhou pra mim e disse, Caçador de Pipas é um livro triste, lê ele, tu vai gostar. Eu não faço a menor ideia sobre o que é, como é, se é bom, se não é, eu só escolhi porque alguém disse que ele era triste, ele tá um tempão na minha estante, eu ganhei, faz anos, e nunca peguei pra ler, e aí eu resolvi ler, e dentro daquela ideia, né, se eu não gostar, ele não fica. Se eu gostar, vai ser uma grata surpresa. Próxima categoria é um autor que você já conheceu pessoalmente. Eu gosto muito de frequentar feiras do livro aqui na minha cidade, e sempre vou com os meus alunos, quando tem feira do livro na cidade onde eu trabalho, pra eles conhecerem autores, que eu acho que isso é bem importante, então eu teria bastante possibilidade de coisas pra colocar aqui, e eu acabei escolhendo A Cidade Ilhada, do Milton Ratum, que foi uma das falas mais sensacionais que eu já vi numa dessas feiras. Fico muito feliz que eu levei os meus alunos pra assistirem ele, então os meus alunos também já conheceram um pouquinho do Milton Ratum, e eu já tô quase terminando de ler esse livro, porque ele é um livro de contos, então no momento que eu terminei de escrever a lista, eu já comecei a ler, e é uma leitura super rápida, bem bacana, e eu tô gostando bastante, falta acho que um conto só pra terminar de ler, e eu espero poder entrar agora nos romances do Milton Ratum, agora tá um hype em cima dele e tudo mais, por conta da minissérie que vai estrear, ou já estreou, nem sei, quero ver se dou uma chance agora esse ano ainda, pra mais alguma leitura do Milton Ratum. Próxima categoria, um livro engajado politicamente, e eu acabei escolhendo um que é de não ficção, que é Os Inimigos Íntimos da Democracia, do Tzvetan Todorov, que também é um autor que eu já conheci pessoalmente, também foi uma fala muito boa que eu fiz dele, e é um autor que eu já li vários textos dele, me identifico muito com o trabalho dele, com o texto dele, com o olhar dele sobre o mundo, então eu acabei escolhendo esse livro como um livro de engajamento político, até por conta do momento frágil que a nossa democracia tá passando. Próxima categoria, um livro que você ganhou de um amigo, e aí no finalzinho do ano passado, no Amigo Secreto, em uma das escolas que eu trabalho, eu ganhei de um amigo muito querido, o Rita Lee, uma autobiografia que eu tava louca pra ler, e resolvi colocar no desafio, agora pra esse ano, eu acho que vai ser já uma das próximas leituras que eu vou fazer. Próxima categoria, um romance psicológico, e eu escolhi O Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë, nessa capa crepusculizada, que não fui eu que escolhi, eu ganhei ele de presente, mas a capa não diz nada sobre o livro, e eu já tô devendo a leitura dele há bastante tempo, então vai ser esse ano que ele vai desencalhar da minha estante. Um livro escrito antes do Renascimento, e pra mim essa categoria não é nenhum desafio, eu adoro textos antigos, eu sou uma pessoa que gosta muito de ler peças teatrais gregas, e até fiquei bem surpresa que eu não tenho muitos livros de peças teatrais na minha estante, e acabei escolhendo um outro livro. Alguns anos atrás eu li A Ilíada, e este ano eu quero ler A Odisseia. Eu tava adiando a leitura da Odisseia, porque eu não queria ler nessa edição, que é a edição que eu tenho, mas como eu não pretendo comprar outra edição tão cedo, eu acho que vai ter que ser nessa daqui mesmo que eu vou ler, que é na verdade três volumes dentro desse box aqui, e aí eu vou ler nesses três volumes aqui mesmo, pra não ficar aqui ocupando lugar na minha estante sem ser lido. Um livro já resenhado pelo Livrada, podia ser tanto no canal quanto no blog, e eu fui lá no blog e fiquei olhando todos os livros que foram resenhados que eu tivesse na minha estante pra poder escolher, e eu acabei escolhendo George Orwell na piora em Paris e em Londres. O George Orwell é um autor que eu amo, e esse livro já tá aqui me esperando já faz uns dois anos na estante, então vai ser agora também que eu vou ler, talvez até dê chance pra mais alguns George Orwell esse ano ainda. A próxima categoria é um livro de correspondências, e eu teria um outro livro pra escolher pra esse desafio, mas ele sumiu da minha estante também, e eu acabei escolhendo um livro que não é um romance epistolar, mas sim uma sequência de cartas escritas por um autor que foram publicadas, que são as cartas do Tolkien, essa edição que eu tenho aqui eu comprei em Buenos Aires, então ela tá em espanhol, eu queria ter ele ou em português ou em inglês, mas como eu tenho ele em espanhol, eu vou ler em espanhol, não é mesmo? A próxima categoria é um livro que se passa em um lugar em que você já esteve, e eu acabei escolhendo Buenos Aires como esse lugar, eu escolhi o livro As Noites de Flores do César Aira, e a última categoria é o livro escolhido pelo próprio Yuri, o livro que ele escolheu foi Vida e Destino do Vasili, Vasili Grossman, Grossman, não sei como pronunciei direito, mas é mais ou menos isso, que é um belo de um calhamacinho que eu já vou procurar pra ler no Kindle porque eu não tenho, é o único livro então que eu não tenho na minha estante que eu vou ler pra esse desafio, e esse ano a meta é ler os 15 livros, já que no ano passado mesmo que tenha sido um sucesso pela qualidade das leituras, não foi um sucesso total porque eu não consegui ler os 15, esse ano eu quero ler os 15, então se vocês gostaram da minha lista, deixa o seu joinha pra ajudar a divulgar o vídeo, e comenta aqui embaixo se vocês vão participar ou não do desafio, o que vocês acharam da minha lista, se vocês têm algumas outras sugestões pra esses temas do desafio, e não esquece de se inscrever no canal se ainda não for inscrito, eu vejo vocês no próximo vídeo, tchau! Eu disse que não ia comprar, mas eu comprei.